Um deputado federal como eu tem que se dedicar aos temas nacionais. Nós temos aí os temas da economia, os temas sociais, os problemas da infraestrutura de nosso país. Mas temos que ter um olhar também sobre os problemas de nosso Estado. Eu, pessoalmente, desde que fui secretário de Planejamento, tenho me dedicado ao tema do desenvolvimento local sustentável, ou seja, olhar para as nossas cidades, identificar os nossos problemas e buscar realizar ou apoiar investimentos que possam garantir que as nossas cidades se desenvolvam melhor, que a qualidade de vida de nossa população também melhore. Friburgo tem sido uma das cidades para as quais eu tenho dado grande atenção. Me recordo do trabalho bem feito que fizemos para trazer a Escola Técnica Federal, o Cefed para nós, permitindo que alunos de segundo grau e mesmo de terceiro grau possam ter um ensino técnico de qualidade também em diversas mobilidades, o que capacita os nossos jovens no mercado de trabalho. Ao lado desse trabalho do Cefed, conseguimos um grande feito que foi transformar a Faculdade de Odontologia da cidade numa unidade da Universidade Federal Fluminense. Hoje, a Faculdade de Odontologia é uma faculdade federal e estamos expandindo a Universidade Federal Fluminense para que tenha diversos cursos na cidade de Friburgo. Também a área econômica tem merecido um trabalho intenso nosso. Eu me refiro ao pessoal da área metal-mecânica, onde apoiamos a redução dos impostos, sobretudo o IPI que caiu à metade graças a uma ação que desenvolvemos, o que permite que a produção de Nova Fluminense de Friburgo possa ter mais capacidade de competição e, portanto, possa se ampliar. Apoiamos também o polo de confecções e moda íntima através do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realizamos uma série de ações para o desenvolvimento do turismo na cidade, com emendas parlamentares de minha autoria. Enfim, um conjunto de ações que preparam e apoiam o Nova Friburgo no caminho da retomada do seu desenvolvimento, da geração de empregos e da melhoria da qualidade de vida do seu povo.